Não esqueça de deixar like nesse vídeo, deixar um comentário. E o principal de tudo é que eu quero avisar pra vocês que segunda, quarta e sexta, às 19h, vai ter vídeo aqui no canal da PEN. Então ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse. Valeu aí. Eu vou chamar todo mundo aqui. Se quiserem jogar, eu não sei qual boneco. Ô, Pedro, você que é youtuber, não. Você que é o editor, dá a calda dos bonecos aí, velho. Sério mesmo. Pensa nos bonecos aí, vai, Pedro. O Volley Beer Novo. Eu nunca joguei, né? Vai, vai, vai. Dá like, dá like, dá like, dá like. Deixa eu tirar isso aqui. Maluco é maluco, cara. Hum é o bolo, né? Mano, olha o nick dos caras. Hum é o bolo. Só tem nick inteligente. Dá calma. Qual é a build? Eu nunca joguei de Volley, mas eu vi que ele tá muito mais maneiro agora. Tá muito bonitão. Tá. Já como ele se cura e ele é bruise, eu tenho duas opções. Eu vi aqui, ó. Ou é press ataque ou é conqueror. Press ataque é quando você quer matar o cara. Conqueror é quando contra-tanca. Os caras tão rushando o Gunblade, velho. Gunblade, nice título. Aí, ó. Já tem aqui. É porque o editor, é bom que o editor tá jogando. E ele já vai dar a cal do que eu tenho que fazer pra o vídeo render. Então vai ter que ser Gunblade. Vou fazer essas runas aqui que não tem erro. Já que ele se cura muito, revitalizar é bom. Attack speed é bom. Armadura, que provavelmente vai ser uma camila. E vamos encher o cara de mordido. Picoca, Minion Live tá travando muito? Acho que é Minionet que tá travando. Qual o conselho que tu pode me dar pra resolver isso? Team Live. Team, team. Pega a team aí, ó. Olha só, véi, como esse bicho tá... Tá parecendo um bicho de World of Warcraft. Pra quem já jogou o Oi, tá ligado aqui o que é. Tá maluco. Começa com qual skill? Vamos lá, o chat vai me ensinar. É o W? Tá. Deixa eu aumentar aqui. Tá abaixo. Eu quero ver ele falando bem alto, meu ouvido. Seus deuses são covardes. Tomei muito dano ali, não entendi foi nada. O que é isso? Eu dou um cascudão, véi. Eu nem sabia. Ele deu um mau cascudão nela. O boneco tá maneiro agora. Nossa! Ô, Riot Games criando só os bonecão. Eu tenho um cascudo, trovão, mordida. Esse boneco tem tudo. Tá, eu vou fazer a Gunblade. Eu gostei da Gunblade, tá? Se bem que eu quero ver o aperreito dele. Então eu vou fazer isso aqui. Beleza, pô. Olha o aperreito do boneco. 23. Gunblade é troll, é nada, beazinha. Fica de boa. Você vai ver. Eu vou esbagaçar. Olha! Só os tapa. O boneco ficou muito bem. Eles acertaram demais, né? Esse rework aqui, cara. Olha isso. Após pousar, as torres inimigas próximas são desarmadas e sofrem. What the fuck? Eu vou dar dive, pai. Só se liga, essa Camila, que eu vou torar as pernas dela. Ó, eu vou, hein? Mordeu. Ó, ele tá dando muito dano, guys. Eu não sei o que eu tô fazendo, como vocês podem ver. Mas eu não sei o que tá acontecendo. Mas esse boneco tá muito bom de jogar. Mas eu posso fazer o quê? Eu quero é bagunça. Então, ó. Nós vai bagunçar, ó. Meu Deus! Eu comi o cara errado. Mas tá tudo bem. Deu bom. Era pra dar double kill, cara. Era pra eu ter ido na N, na verdade. Não era pra eu ter ido no chaco. Mas é bom que eu mostrei um pouco do conceito do TP, né? Mas vocês viram que... Só faltou entender como é jogar teamfight com o boneco. Ele bateu a cabeça na parede, mas tá tudo bem. Ó, velho. Eu achei que ele ia pular muito, mas ele não pulou. Ia ser mó bonito. Nem precisava. Eu sabia que ele tava morto. Mas eu queria, né, fazer bonito. Cara, é porque eu tenho um problema com parede. Na sequência, picoca... Seleção, iniciação em cima do picoca. Muito controle de grupo. Pegou o flash de novo. Quase. Olha o dano, cara. Tá level 224 de dano. Imagina se eu upar isso aqui. Eu vou dar um bilhão. Não deu. 2x1 não dá. Eu tava com 3k de gold. Se eu tivesse ninja tab e mais os itens, eu tirava 2v1. Ela não ganha mais, não. Olha lá, ó. Olha só os tapas, ó. Toma. É só as tapas. Pá, pá, pá. Eu tô chegando ali. Mas, ó. Olha o que a gente faz com a de carry no jogo, ó. A gente morre. Ó, sai vivo. Viu só? Por isso que a de carry é um role não tão legal de se jogar. Só o maluco joga de AD. Vamos dar outplay, hein. Não! Achei que ia dar. Mas deu, na verdade. Deu bom, deu bom. O escudo não aumenta o E. Mas ele dá mais dano por vida máxima e aumenta o dano dele. Então, tipo, dá pra puxar melhor com o E, o quadro, sabe? Mas ele não precisa do E, o quadro, pra puxar as coisas. Porque ele já puxa com cinco stacks. Rapaz! A Achei não fez nada. A torre ficou invulnerável. É, simplesmente você não joga com um boneco desse. Ele pula na sua cabeça e tu morre. Eu gostei desse boneco aqui. Eu ficaria super triste se eu fosse a de carry. Olha isso, ó. Olha só as tapas, pá! Olha lá, ó. Olha lá, galera, ó. Boneco, ó. Ah, boneco, lego! Faça, 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 vai dar merda! Ah, você vai e eu vou. Aí, deu ruim. Não! Quase, velho! Quase! Quase! Os caras tão me trolando. Vou matar o cara no raio, ó. Tomou lá, tá. Tá caindo. Ô, guys! Sério mesmo, pô! Vocês vão me passar vergonha todos os dias? Os caras da minha live, eles são malucos. Mas eu gostei, cara, do boneco. Tá bem divertido de jogar. Eu não tô jogando muito LOL, então eu olho pro lado, tipo, divertido. Bora dar pra dar dive, ó. Tem um ult. Eu tenho ult. O boneco aqui, ele não peida, ó. Tá vendo? Esse boneco é bom por isso. Você destrói a torre. Ensina a gente a usar o flash. Vou ensinar. Olha lá o ursão e a bola da Oriana. Olha lá, tudo beitado, ó. Mano, o que é que você faz quando tem um urso desse na partida? Você sente e chora. Conta a história do Minecraft que você morreu caindo na lava porque acabou pra baixo sem olhar. Mas eu não sabia, não. Foi culpa do chat isso aí. Os caras não deu a calma. Mano, olha esse boneco. O boneco tá divertido, cara. Sério mesmo. Também te amo. Muito obrigado de coração pelo subscribe. Olha lá como é legal jogar de adquero. Olha o ursão, olha. Só correndo atrás de tu. Aí é um tapa. Aí tem um blitz. Muito legal jogar de adquero quando tem um bicho desse. Abraço. O que é isso? Mas bora de novo. Eu gostei do boneco. Agora vai ser o atendimento ao cliente. Aqui nós vai fazer o SAG, atendimento ao gamer. Como faz pra ser melhor? Eu, na minha época, que eu era pro player desse jogo. O imbatível. O monstro. Que as pessoas temiam na solo queue. Eu acho que você assistir bastante te ajuda mais do que só ficar spamando. Quais foram os prós e contras que você achou nesse vôlei urso? Cara, o problema é que eu senti que ele só vai, sabe? Ele não volta. Ele é um bruiser que ele só vai pra frente. É a mesma coisa do Olaf. Se você tá na frente do jogo, se você tá lá forte, é muito legal de jogar. Mas eu acho que quando você tá atrás, você tá fidando, ele não deve ser legal de jogar.